Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Moradores da rua Rui Barbosa, na divisa das comunidades São Joaquim e Mafrense viveram momentos de pânico na manhã de hoje Um homem disparou 10 tiros de pistola, 380 contra um rival O rapaz, a vítima, estava exatamente em frente a essa residência A gente observa marcas de bala, olha, em todos os locais, olha só, aqui também, olha, mais uma marca de bala Aqui também, nesse portão, olha, desse comércio, o rapaz foi baleado, foi levado para o HUT É Joniel Lima Silva, que levou vários tiros Observe aqui, marcas de sangue, daqui ele saiu caminhando, atravessou a rua e foi para a casa do padrasto O que fica do outro lado, aqui da rua, a gente vê aqui, olha, marca de sangue, barriga Por todos os locais aqui, vamos seguindo A gente vê também sangue ali na pista, no asfalto, olha, mais sangue aqui, observe Daqui ele saiu caminhando, olha, aqui a gente vê mais aqui, pode ver marca de sangue Olha aqui também, manchas, e ele saiu caminhando, exatamente E o sistema de monitoramento do 9º Batalhão tem a ação criminosa Flagrou o momento em que o Joniel era baleado Olha, a gente observa mais aqui, olha, sangue, ele atravessou, como disse Para esse lado aqui, olha, por todo o trajeto aqui, a gente vê marca de sangue, olha A polícia está no encalço do elemento, que é conhecido no submundo do crime como Corujão É o Marco Antônio Pinheiro de Oliveira, que está sendo procurado Vamos conversar com o Tenente, que está nesse momento fazendo um trabalho aqui na região No sentido de capturar o Corujão Tenente, o Corujão é conhecido da polícia, inclusive tem um mandado de prisão expedido contra ele, né? Positivo, nós estamos fazendo veriguações no local, fazendo rondas aqui No Itu de prender, deu 10 disparos aqui, nesse... no Joniel, né? Conhecido como Joniel, aqui da região aqui O Joniel tem 22 anos 22 anos, mas a maioria aqui, mas é desafeto mesmo Ele foi levado para o HUT? Ele foi levado para o HUT, está estável no momento ainda, a gente não está sabendo a brevidade lá da situação que se encontra, né? Mas nós estamos fazendo dirigentes no Itu de prender o Corujão Recolheu cápsulas de pistola, 380, observa, são munições pesadas, né? Ó, 380 aqui, a gente observa Essas cápsulas foram encontradas aqui no chão, após os tiros A população ficou assustada O senhor é padrasto do rapaz que foi baleado? O senhor, o senhor, o senhor O senhor sabe por que é dessa confusão? Não sei, porque como eu estou lhe falando, eu vivia mais no mundo, agora que eu estou trabalhando na empresa aqui em Teresina Eu não sei por que aconteceu, por que não aconteceu, eu não sei dizer Não é a primeira vez, isso faz a terceira várias vezes que ele vem aqui Olha, ele está tudo picotado de bala das paredes aqui, medrotando as pessoas Como ele disse, não foi a primeira ação não, já vieram na residência dele, né? Desse senhor aqui, pensando que ele estava aí, dispararam já várias vezes É aquela residência ali, olha, que está com o portão aberto Juvenal ou Repórter Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós